Senhor vinheteiro, mas que porra é essa? Nós somos do Ecádio, o senhor será multado. Mas por que? Porque o senhor está tocando uma música que não é sua e colocando no Youtube. Inclusive tem gente assistindo agora mesmo. Mas isto é Mozart. Grande Mozart. Grande Mozart, mas teremos que recolher. Mas recolher o que? Recolher o valor por você colocar no Youtube. Mas o Mozart já morreu. Mas Cazuza também já morreu. Renato Russo. E daí? Temos que recolher para a família deles. Mas Mozart morreu há muitos anos. Há muitos anos? Quantos anos? Eu não sei quantos anos. A Hebe está viva há muito tempo. A Hebe está viva? Tá. E Mozart morreu há mais tempo que a Hebe está viva. Aí eu já não sei. Argumento inválido. Inválido. Mas Mozart é domínio público. Quem disse que é domínio público? Domínio público? A lei disse. Desculpa, eu não conheço essa lei. Você conhece essa lei? Eu... É! Ok. Então o senhor está liberado. Ah, tá. Ah, isso é Chet Atkins. Ok?